Oi gente, hoje eu vou falar com vocês sobre o desfraude da Sarah Hoje eu vim falar pra vocês sobre o desfraude da Sarah aos dois anos de idade completos Você se inscreva aqui, tem um botãozinho aqui de se inscrever, se inscreva aqui no nosso canal e clique no gostei Ela fez dois anos no dia 18 de dezembro de 2016 e nós iniciamos o desfraude dela Eu quero contar pra vocês inicialmente como que tudo aconteceu Vou voltar bem pouquinho, uns 5 meses antes dela completar 2 anos, em junho e julho do ano passado A Sarah teve uma virose muito forte, ela ficou 5 dias com muita diarreia e vômito E com isso resultou que ela já não queria mais ficar de fralda Porém aqui estava inverno, ela vai pra escolinha e na escolinha eles estavam usando fralda ainda Nós decidimos não iniciar o desfraude nessa época, porque ela já estava apresentando sinais Por conta do inverno e porque, como vocês sabem, eu trabalho fora E assim, eu trabalho o dia inteiro, quando eu chegava às 6 horas Eu chegava lá na escolinha, ela já estava cansada, com sono, com fome Queria chegar e dormir, por volta das 7h, 7h ela já dormia Então assim, eu não tinha um tempo bacana pra deixar ela sem fralda e desfraudar ela E quando a Clara nasceu, eu já comecei a preparar a Sarah, dizendo que ela já estava mocinha Que ela já não podia mais usar fralda A gente ia conversando com ela e minha mãe também estava aqui comigo E a gente começou a deixar ela de calcinha Mas tudo aconteceu tão rápido, tão naturalmente, que eu fiquei assim, surpresa Por volta, assim, próximo dela fazer dois aninhos Eu comecei a tirar a fralda dela E acordava de manhã, tirava a fralda dela E apresentava o piniquinho pra ela Ó, filha, vamos fazer o xixi no piniquinho Gente, ela nunca sentou no pinico pra fazer xixi Ela sentava pra brincar Então assim, o piniquinho pra nós não deu certo A gente descartou o piniquinho E comecei a apresentar a patente pra ela, né A privada, pra ela fazer o xixi Então, no primeiro dia que eu deixei ela sem fralda Foi um desastre total Assim, eu falava Filha, você quer fazer xixi? Vamos no banheiro? Ela não ia e ela fazia na roupa E daí ela chorava porque ela não queria ficar molhada E daí minha mãe falou Ó, deixa ela assim Porque ela não vai querer ficar E ela vai aprendendo a querer ir no banheiro, né A ter o instinto de querer ir no banheiro O primeiro dia foi assim Foi um desastre Ela fez só o xixi na roupa O número 2 ela não fez Daí eu já coloquei fralda, enfim E daí no segundo dia Foi dias seguidos, assim No segundo dia A gente colocou a calcinha novamente nela Sem fralda E toda hora eu perguntava Filha, vamos fazer xixi no banheiro? Vamos fazer xixi no banheiro? E ela não fazia Daí teve um momento que eu falei Sara, vamos sentar lá na patente, né Pra fazer xixi Ela sentou e ela fez Então a gente fez aquela maior festa Aqui em casa Todo mundo, é, parabéns Sara É, que lindo, que lindo, que lindo Que lindo E eu acho que ela se encantou Com esse momento do parabéns Que daí ela começou naturalmente Pedir pra ir no banheiro Xixi, mamãe, xixi Mamãe A gente saia correndo E colocava ela na patente E ela fazia xixi Então aconteceu assim Muito rápido A gente desfradou a Sara Com três dias O primeiro foi um desastre Porque ela fazia xixi Fez xixi bastante na roupa O segundo Teve alguns escapes de xixi Mas ela já ia, já Pedia já pra ir no banheiro E no terceiro dia, gente Era xixi no banheiro toda hora Ela pedia pra ir no banheiro Então a gente levava ela no banheiro Pra fazer xixi Então, assim Aconteceu muito rápido O desfraudo da Sara Fiquei surpresa Em três dias A gente conseguiu desfraudar ela Instruindo ela Que ela precisava ir no banheiro E toda vez que ela ia no banheiro Que ela fazia o xixi Ou o cocô A gente fazia a maior festa Aqui em casa É, parabéns A Sara já é uma mocinha É isso mesmo, filha Vai no banheiro Tem que fazer xixi no banheiro Você já é uma mocinha Então a gente incentivou muito ela Tanto é que Foi muito rápido Muito rápido Então vou dizer pra vocês Que nesses Depois desses três dias Não houve escapes Houve escape de xixi? Sim Mas cocô, assim Ela nunca fez copô na roupa Ainda bem depois do desfraudo Ela sempre pede pra ir no banheiro E o desfraude diurno Tá 100% 100% Eu posso deixar ela sem fralda O dia inteiro Ela pode dormir Ter o soninho da tarde dela Que ela não faz xixi Na cama E nem na roupa A noite Como que está o desfraude noturno? Eu não vou dizer que está 100% Mas está uns 90% já Desde quando a gente iniciou o desfraude Isso já tem já Quase 30 dias já Que a gente iniciou o processo Que de dia está ok Ela fez duas vezes só xixi À noite Dormindo Nessas duas vezes A gente percebeu Que ela tomou muito líquido à noite E mamou Bem próximo Na hora de dormir A gente não levou ela Pra fazer xixi Antes de dormir Depois disso Ela não fez mais Então assim Está quase 100% Desfraude noturno também Mas a gente ainda Coloca a fraldinha Pra dormir Porque vai que acontece Dela fazer xixi na cama Mas ela não está fazendo também Então eu estou assim Feliz por saber Que a minha filha Ela já está Praticamente desfraudada Durante o dia 100% E durante a noite Ainda precisa fazer Alguns ajustes Mas estou muito feliz Então uma dica Que eu dou pra vocês Se vocês querem desfraudar O filho de vocês Esperem lhes dar o sinal A Sarah me deu o sinal Com um ano e meio Porém eu Trabalhando fora Não consegui Ter esse momento Pra deixar ela Sem fraldinha Pra já aprender E ir pro banheiro Senão ela teria Desfraudado já Muito antes Mas agora Com dois anos Ela desfraudou Graças a Deus Está aí fazendo xixi Colocou no banheiro Certinho Ela pede A gente leva Limpa ela Acompanha ela Então está 100% Então é uma dica Que eu dou pra vocês Espero o filho de vocês Estar preparado pra isso Porque ocorre Tudo muito naturalmente E outra dica Que eu dou pra vocês Eu né Mãe de menina Eu deixava ela ver Eu indo no banheiro Fazer xixi Então eu mostrava pra ela Como que era E ela acabou Assimilando isso Muito melhor Então é uma dica Que eu dou pra vocês O pinico aqui em casa Não deu certo O que deu certo Foi a patente mesmo A privada Sem problema algum Tá bom meus amores Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que Deus abençoe A vida de vocês Até o próximo vídeo Tchau tchau